gente, bora lá acabar com as lagartas do limoeiro eu fiz um vídeo mostrando quando acabar com os pulgão, coxonilha mas todo ano tem que ser feito isso e meu pé de limão ele não dá muito tempo de uma carga para outra às vezes ele, antes de terminar a carga, ele já vai recarregando novamente então fica difícil eu passar veneno, porque eu não posso passar veneno nas frutas mesmo que esteja pequenininha então hoje eu me deparei com, essa semana eu me deparei com um cocôzinho no chão fezes, aí eu percebi que era de lagarta aí eu fui procurar, procurar, dias que eu estou procurando e não achava mas hoje eu descobri onde elas estavam e eu vou mostrar para vocês como eu derrubei elas pois elas tudo abaixo aqui é Malaurentina do canal Minha Casa Meu Quintal se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em gostei se inscrevam no meu canal compartilhem esse vídeo, porque muitas pessoas precisam saber dessas maneiras fáceis de eliminar com os bichos das plantas não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo notificações porque se você não clica em gostei se você não compartilha, não ativa o sininho fica difícil do Youtube estar passando para você porque ele entende que você não teve interesse nesse vídeo então vamos lá eu olhei aqui, olha aqui como está de fezes no chão eu vi isso aqui, esse dia não dei muito importância depois comecei a observar porque eu acabei colocando a piscina aqui e eu fui observar melhor porque fiquei com medo de cair esse tipo de sujeirinha dentro da piscina aí eu vi que não... aí eu não achei nenhum lugar onde elas tivessem comido mas eu sabia que era lagarta aí eu olhei aqui, elas estavam tudo amontoadinhas aqui nesse caule, nesse pedacinho aqui eu fui lá, preparei um regente coloquei, pulverizei e olha aqui onde elas estão olha quanta lagarta tudo amontoadinha uma em cima da outra e elas sugam a seiva do limoeiro e aí fica baixa a imunidade como a gente baixa a imunidade as plantas também baixam aí as plantas baixam a imunidade aí fica propensa a outros tipos de doenças então é isso aí gente ao mínimo sinal de fezes no chão ou alguma folha comida você já pode procurar na madeira da planta que elas estarão em algum lugar aí você faz um preparadinho de regente cuidado que o regente é muito forte e perigoso ou um preparadinho de caltrine tá? que é muito bom tchau tchau gente e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.